Mas vocês podem ter certeza que o governo aqui de Vinópolis já está tendo seu plano de ação, principalmente por vacina e tratamento precoce. Eu queria que você falasse sobre a vacina, Janete. Desde o início do mandato, o prefeito Gleitson autorizou que nós fizéssemos a intenção de compra da vacina. Nós já fizemos seis intenções de compra para poder adquirir vacina para o povo de Vinópolis. Infelizmente, a vacina no mercado de forma real ainda não existe, mas a intenção de compra já foi... São as mesmas intenções de compra que os outros municípios, como Belo Horizonte e Betinho fez. Exatamente. Inclusive, com prazo para entregar em 30 dias. Porém, na hora que você vai fazer com que esteja acitivado, eles desistem e falam que não tem mais. Agora é sobre o tratamento precoce. Vai ter um vídeo que realizou aqui de Vinópolis, cerâmina gerais, sobre a cidade de São Lourenço. Então, eu queria que você explicasse para a população que nós, da Vinópolis, já estamos fazendo tratamento precoce. Sim. O tratamento precoce, ele não demanda um protocolo municipal institucionalizado. Não é um protocolo político. Não é um protocolo político. Apesar de que, para se ter um protocolo na Sembú, você teria que passar todo um estudo para comprovar a eficácia dela. Todavia, os medicamentos são ofertados pela rede municipal e os médicos já ficam disponíveis para eles. A prescrição, lembrando, prefeito, que cabe ao médico prescritor fazer isso. Os medicamentos são ofertados pela rede pública. Nós estamos falando da ivermectina, hidroxicloroquina, dexametasona e o zinco. Então, e a vitamina D. Então, esses a gente já tem disponível na farmácia. Basta o médico prescrever junto com o termo de responsabilidade com o paciente.